E aí galerinha, beleza? A Lorde Brian aqui com Mesozoica, é isso aí, eu desenterrei esse jogo Por quê? Porque Mesozoica é um jogo direitinho, é um jogo bem feito Um jogo de dinossauro que tem a ver com o público do canal Os modelos são bem feitos, a variedade de modelos é bem grande Mas é um jogo que foi abandonado, ele foi largado, esquecido e morreu E ainda por cima chegou o Jurassic World Evolution Que é um jogo muito melhor, muito mais rico e bem feito Que foi lançado e terminou de matar esse jogo aqui Mas esse jogo aqui, ele não é ruim, ele tem coisas legais Inclusive coisas que podiam ser levadas para o Jurassic World Evolution Como por exemplo, aqui nesse jogo a gente pode controlar os dinossauros A gente pode incorporar neles e comandar eles Como eu estou fazendo agora aqui com esse maiasauro E no Jurassic World Evolution isso não é possível Inclusive dá para a gente golpear, gritar, correr É como se fosse uma pequena mistura de The Isle com um jogo de simulação de parque Então esse jogo, ele tem algumas coisas bem legais Que o Jurassic World não tem e poderia colocar para ficar melhor ainda Como essa parte de customização, a gente pode colocar árvore por árvore, pedra por pedra No Jurassic World Evolution a gente não pode fazer isso ainda Não sei se vai poder um dia Mas por enquanto não pode Dentre outras coisinhas que a gente vai acabar descobrindo aqui Então esse aqui é o modelo de maiasauro aqui do jogo Eu montei um parquezinho, botei uma entrada Vou mostrar um pouquinho para vocês aí a entrada A estátua de estegossauro que eu coloquei São uns itens também que não tem no Jurassic World Evolution Estátuas, plaquinhas, coisa para parque De customização, a parte de customização do Jurassic World Evolution ainda é limitada Agora eu quero deixar bem claro que Jurassic World Evolution é um milhão de vezes melhor É um jogo que eu amo Eu acho um jogo fantástico, as animações, a qualidade gráfica E ele é realmente infinitamente melhor do que esse jogo aqui Mas esse jogo aqui não é de se jogar fora Ele tinha potencial Os modelos, eu gosto dos modelos São bem feitos, não são ruins Olha aí a qualidade da água, o laguinho A inteligência artificial desse jogo aqui é muito burra Ela não pode ser chamada de inteligência artificial É bem ruim, bem fraca Olha aí Detalhe aqui do Mayasauro Tem uma variedade muito grande de skins Eu vou mostrar para vocês Porque tem muita gente que não chegou nem a conhecer esse jogo Eu já tive esse jogo aqui no meu canal Mas aí ele começou a não ter atualização Largaram ele, ele foi ficando cada vez mais no esquecimento Eles já sabiam que o Jurassic World Evolution ia lançar E aí foi dito e feito Quando lançou o Jurassic World Evolution Esse jogo recebeu a pá de cal E ficou mortinho da Silva Mas olha aí o detalhe da estátua do Stegossauro Em cima de uma rocha Muito bem feita a estátua Muito legal, de metal, de bronze Vou tirar esse Esse piso que tem embaixo da estátua Porque as pessoas estão atravessando por dentro dela As pessoas só andam onde tem esse Esse caminho Essa calçada Então peraí Vou descobrir onde é que tira isso Olha aí Aqui Pronto, é só deletar Pronto, eu deletei E agora está resolvido aqui As pessoas não vão mais passar por dentro do Stegossauro Não tem mais esse caminho Olha aqui a placa de bem-vindo A welcome As pessoas spawnam aqui Elas surgem aqui nesse negócio Elas caminham Tem o portal A entrada do parque Um portão enorme E aí tem esse bem-vindo aí Com esses dois crânios aí De dinossauro carnívoro As pessoas são mal feitas Tem umas roupas bem esquisitas Elas ficam andando pra lá e pra cá Sem rumo Sem propósito Tudo que é inteligência artificial nesse jogo É bem precário É bem fraco Mas a parte de customização E os dinossauros Os modelos E tudo mais É bem legal Vamos aí arrumar umas variações de skin novas Umas texturas novas aí pro maiasauro Aqui é de motossauro Onde é que fica o maiasauro mesmo? Tá aqui maiasauro Então vamos lá no mercado negro Vamos selecionar aí Ó Essa animação é bem bacana Você tem aquele suspense aqui que vai vir Aí a caixa abre Aí você descobre o que veio Isso é legal Olha aí Essa é bem bonita Spectrum Muito bonita essa skin Vou pegar mais algumas aqui Olha aí Mais uma Isso aí é só uma pequena parte da quantidade de skin que tem Vamos voltar aí pro jogo E vamos encomendar aqui Não, não é aqui É Aqui Maiasauro Aí Baryonyx Carcaradontossauro O Carca não tem lá no Jurassic World Evolution Na verdade o Carca não tem ainda nem no The Isle Olha aí Maiasauro usar as skins novas Essa Essa aqui Cadê aquela bonitona? Tá aqui ela Spectrum Vamos lá Comprar uma Aqui é a Spectrum Pegar essa aqui também Pronto Quatro maiasauros no recinto O recinto é pequeno Tá bom Vamos esperar aqui ele aparecer Vamos incorporar aqui um deles Vamos lá receber o filhotinho que vai vir bem pequenininho Eles chegam bem pequenos Dá pra escolher também a hora do dia Vou botar aqui amanhecendo Sei lá Acho que é isso aqui Acho que tá amanhecendo Olha aí Estou no controle agora do Maiasauro Vamos esperar esse portãozinho abrir O filhotinho vai sair daí de dentro Essa é a incubadora Olha o sol ali Sol nascendo Olha a qualidade das plantas É legal A grama É um gráfico aceitável No mínimo No mínimo aceitável É aceitável pra bom Olha aí A porta abriu Olha o tamaninho que chega O filhote Realmente é Um calanguinho Uma lagartixa Eu acho que vou ter que incorporar ele Pra Pra gente conseguir ver Olha aí Grita Vou comunicar todos do recinto Que chegou Parente Chegou Membro da família Novo Vamos lá Tentar achar ele Vamos incorporar esse Maiasauro novo Que chegou Olha aqui ele Olha o tamaninho disso Ó Botar dia Botar uma luz De dia mesmo Caramba Agora ele entrou aqui No meio da vegetação Cadê ele? Mas aí Olha a qualidade da folha Bem feita Olha aqui ele Vamos lá Pronto Assumimos o controle Aqui dele Tamaninho dele Mas ele vai crescendo Muito rápido A gente nem percebe Mas ele já cresceu Bastante coisa Ele já está mais alto Que a grama É muito rápido O crescimento Vamos se aproximar Lá dos adultos Vamos comparar os tamanhos Os adultos Estão todos em volta Da comida Olha o golpe Que ele dá Olha aí Estou dentro D'água O efeito De dentro D'água Também é bem legal Essa refração Que bacana Bem menor Do que o adulto Tem um adulto Está dormindo Isso é uma outra coisa Que não tem no Jurassic World Evolution O dinossauro Deitar e descansar Deitar e dormir Isso não tem ainda Eles podiam botar Que o jogo Ia ficar mais legal Ainda do que já é É um jogo maravilhoso Você vê que a inteligência artificial É bem burrona Esse Maia-Sauro Está parado Fazendo isso Há muito tempo Ele bugou Com certeza Está bugado Vamos receber o irmãozinho Irmãozinho Nesse menor ainda Já está aí Vamos tentar achar ele No meio Dessa vegetação Ali ele andando Vamos comunicar com ele Vem cá Que eu vou te apresentar Família Olha aí O Maia-Sauro Outra skin Vem comigo Olha aí A comida São esses quadrados Aqui de feno Então Esse jogo aí Está morto Você dificilmente Acha ele no YouTube Ninguém mais grava ele Mas é um joguinho Até que Razoável Razoável Para interessante E Se vocês quiserem Dependendo das visualizações Eu posso gravar Uma série esporádica De vez em quando Eu solto um episódio Por exemplo Hoje eu estou mostrando Maia-Sauro Aí no próximo episódio Eu abro mais um recinto Mostro um outro Dinossauro Falo um pouquinho Do dinossauro Mostro ele andando Mostro o filhotinho E assim Vou seguindo a série Dependendo aí Da visualização Do retorno aí De vocês Olha aí Está crescendo Eu já cresci mais um pouco O menorzinho Também já cresceu E é isso aí Espero que tenham gostado Vamos ver Se isso aí Continua ou não Deixe o like Para apoiar o canal Um abraço E até a próxima Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau